Respirar Ele falou, cara Provavelmente nesse momento Foi na hora que eu pisquei Estava de olho fechado E eu não tive tempo de reação Caralho É uma viagem Eu não tô brincando Quando eu não tô brincando Eu não lembro se eu falei pro Pada, pro Manager Eu não sei quem foi, mas eu falei Depois dessa conversa eu falei, cara Eu acho que eu nunca fui responsável Por quicar alguém Mas o Manolin é na sua conta Mas eu quero, velho O Manolin não dá Eu falei, o Manolin não dá Mas assim